Você tem pra nós então da Zamp, quem tá acompanhando a gente aqui precisa prestar atenção no teu recado, por quê? Vocês precisam prestar atenção porque a Zamp Tecnologia vem trazer para o produtor rural, né, uma solução pra sua soja, tá? A Zamp faz um equipamento que faz o farelo e o óleo da soja, vem trazer essa solução aí, né, nós estamos aqui no Show Rural Copavel 2023, estamos com bastante tecnologia aí para o produtor rural, nós temos equipamento que faz o farelo e óleo de soja para o pequeno agricultor e para grandes empresas, então nós vamos abordar aí o pessoal que é do pequeno, o que tá aí pensando se vai vender a sua soja, se vai ganhar dinheiro ou não. Aqui na Zamp Tecnologia você ganha por quê? Você vai ter o farelo da soja e vai ter o óleo que tem uma alta rentabilidade aí pra propriedade, além do que ele pode usar o óleo também pra fazer a pulverização, né, que vai aí diminuir muito o custo na propriedade. Daiane, na semana passada a gente falava assim, ó, a Zamp vai tá no Show Rural, vocês vieram, como que tá o estande de vocês recebendo o pessoal, orientando? Isso, a gente já fez bastante negócio já nesse primeiro dia, o pessoal já tá ligado, acompanhando a gente, tanto aqui na RIC como no nosso canal no YouTube, então você que tem alguma dúvida pode entrar lá, olhar nossos vídeos, tem bastante novidade aqui no Show Rural e bastante bônus também pra quem tiver aqui. Ah, mas isso é bom demais. Obrigado, Daiane. Boas vendas, bons negócios pra vocês lá da Zamp. Obrigado. Simpática demais.